Desde que eu me entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse o céu dentro de um beijo seu É como se jorrasse o mel dentro das suas palavras Só pra você e eu É como se o amor me desse asas pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais incertezas Desde que eu entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro, pelo movimento do seu cabelo Pude lembrar do seu toque Pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morrer É como se morasse o céu dentro de um beijo seu Dentro das suas palavras Só pra você e eu Só pra você e eu Só pra você e eu Pra viajar Em paz Que nós não pararão A viajar Sem mais Incerteza Incerteza Seja Jonas esticada Alô Rafa Torres Escrevi 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 Em dois papéis O seu nome Eu ir morar Lá no Japão E dobrei E dobrei Pra sortear Qual dos dois que eu tirar Vai ser minha direção Eu tirei o papel com o seu nome Vou ter que cumprir que eu sou o homem Só vou viajar em você Só vou incentivar você Vem comigo, senhor Vem comigo, senhor Eu não sou louco nem de longe Os dois papéis tinham se eu não ir Confiar no destino aonde ir Os dois papéis tinham seu nome Seu nome Oh Oh Em dois mil e vinte tem Jonas em texto pra vocês Chegaram, menino Alô, Yuri do Paredão Escrevi Em dois papéis O seu nome Eu ir moro Lá no Japão E dobrei Pra sortear Qual dos dois que eu tirar Vai ser minha direção Eu tirei o papel com o seu nome Vou ter que cumprir que eu sou o homem Só vou viajar em você Só vou viajar em você Só vou incentivar você Só vou incentivar você Confiar no destino aonde ir Confiar no destino aonde ir Os dois papéis tinham seu nome Seu nome Oh Seu nome 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 Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você Diz O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem Vem Sabe um beijo bom pro seu Um abraço bom pro seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E sabe um beijo bom pro seu Um abraço bom pro seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem O que é que você tem O que é que você tem E as outras não tem De onde você vem, 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 vem Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sucesso da dupla Brando e Marrone que eu sou muito fã Vai pra vocês Segurei Alô Augusto Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida, de troféu por ele Fez ou outra me olhava, como quem diz vem cá E na frente do povo, num surto de amor Eu peguei ela nos braços, mais pouca do mar A gente se beijando e o mundo caindo Um incomplomado e dois dois no barrido E os convidados de queixo caído Me vendo é para ir embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo E dois dois no barrido E de queixo caído Me vendo é para ir embora comigo Estou caro Fez ou outra me olhava, como quem diz vem cá E na frente do povo, num surto de amor Tem ganhada nos braços E a gente se beijando e o mundo caindo E a gente se beijando e o mundo caindo Um incomplomado e dois dois no barrido E os convidados de queixo caído Me vendo é para ir embora E a gente se beijando e o mundo caindo Um incomplomado e dois dois no barrido E os convidados de queixo caído Me vendo é para ir embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um incomplomado e dois no barrido E os convidados de queixo caído Me vendo é para ir embora comigo Mais uma dos meus amigos Israel Rodolfo Essa é a canção Essa é a canção Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado E ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu? Pois é Tô ouvindo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não deu Pois é Pois é Meu beijo sim de volta do seu Ai que saudade do seu corpo no meu Porque a gente não tá junto meu Deus Pois é Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre Dá de pé Passado é passado Eu já tô ligado Mas vem cá, cadê seu namorado? Deve ser muito ocupado Deve ser muito ocupado Que ninguém vê e ninguém viu Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas Por que não assumi ele como me assumiu? Pois é Pois é Tô ouvindo que cê não me esqueceu E pelas minhas mãos geladas nem eu Tinha tudo pra dar certo e não deu Pois é Pois é Ai que saudade do seu corpo no meu Ai que saudade do seu corpo no meu Porque a gente não tá junto meu Deus Pois é Ele não existe né Ele não existe né Lembra de nós dois pra sempre Tá de pé Se a Jonas esticar Solta mais pra galera Vai Vamos se para bater Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão Do seu sutilão E agarro seus cabelos com Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você O suelo então Eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão No seu sutiã, agarra seus cabelos com Parceiro André Luiz Cabuça, tamo junto, meu filho Ainda fazer amor de manhã, não tá legal Não é normal, diria pelo menos uma réplica de você Pra passar o tempo, eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital Queria pelo menos uma réplica de você Mas ela pode ser exatamente igual Que a minha pele reconhece a digital Que era original Que era original Só original Só se for original Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar O seu sonho O seu sonho Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos E o seu perfume O seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o seu sonho Eu reparei tudo É a vida me estranhando Eu já te perdi Já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho E o seu sonho Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar O seu sonho O seu sonho O seu sonho Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sonho Com o Teni e Teni Meu parceiro Lucas Lucas e Márcio Tamo junto Eu não posso te perder de novo Nem sonho Mal abriu a porta Já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora Amor da minha vida Eu mandei embora E ela foi E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta O amor da minha vida foi embora Mal abriu a porta Já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora Amor da minha vida Eu mandei embora E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o par da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi Foi quando eu escutei o par da porta Foi quando eu escutei o par da porta Soldado Foi quando eu escuto aqui Eu pegamo O nosso edredom deve estar com o mendigo E os nossos braços com a senhora Um garoto já deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora O nosso amor onde ele está Mas nosso amor onde ele está O nosso amor onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Nosso amor onde ele está É no lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar O nosso edredom deve estar com o mendigo E os nossos braços com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora E torce pra eu acreditar E mais o nosso amor onde ele está E mais o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve E o nosso amor onde ele está 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 E traz uma desculpa boa E torce pra eu acreditar O nosso amor onde ele está Qualquer coisa assim Você está tão distante Mas quem sabe um dia o vento te traga pra mim Ou não, já não é como antes Vou me acostumando com essa ideia De não te ter aqui Eu vou deixar você rir Se voltar é porque seu amor sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Eu vou deixar você rir Se voltar é porque seu amor sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Eu não sei distinguir Se é insônia ou saudade Eu não consigo mais dormir Não sei se é costume ou vontade De te ter por perto Um abraço sincero ou qualquer coisa assim Você está tão distante Mas quem sabe um dia o vento te traga pra mim Ou não, já não é como antes Vou me acostumando com essa ideia De não te ter aqui Eu vou deixar você rir Se voltar é porque seu amor sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Eu vou deixar você rir Se voltar é porque seu amor sempre foi meu E caso contrário Ele nunca me pertenceu Nunca me pertenceu Ótica Diniz A maior ótica do Brasil A melhor ótica do Brasil É, tamo junto, hein? Aê, Felipe Diniz Tô aqui só esperando uma vacilada dele Quase um ano e esse filho da mãe não é Não tem problema, o coração espera Odeio quando ele diz o que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência que ele é Perfeito pra você E não dá chance pra eu aparecer Será que o sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Yeah Não é que eu seja bom Mas o amor me dá É mesmo louco E eu Com ciúmes do que nunca foi meu Com saudades do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Onde ela vai sobrar pra mim um pouco E eu Não é que eu seja louco E eu Com ciúmes do que nunca foi meu Com saudades do que nunca foi meu Com saudades do que não aconteceu Com saudades do que nunca foi meu Com saudades do que não aconteceu Com saudades do que não aconteceu Com saudades do que nunca foi meu Com saudades do que não aconteceu Com saudades do que nunca foi meu Com saudades do que nunca foi meu Com saudades do que nunca foi meu O cara todo quebra ou endireita Mas você chegou e o beijo rolou A noite passou e a gente acordou olhando pro teto O nosso reflexo sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz? É o povo que se cheira E se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz? É o povo que se cheira E se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O cara todo quebra ou endireita Alô, Fernandinho, AG Fernandinho, Paris e Langerri Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Colocar ela pra dormir e puxar outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu tudo Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Ah, Gilmaria Bora, Caleb Tiago Dobrei Gostei da barba A barba Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Colocar ela pra Levir no papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado E meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Eu vi a noite meia Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Não vem, faz amor comigo A noite meia Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobre Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu corpo Meu arco, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, o meu corpo Ele não tem o meu peixe, o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo, o seu anzol Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sobe o peito e sobe Ele já viu que você faz amor sem gosto E o que peixe tá mordendo o seu ansônio Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Como é que é? Presidente Médio, se diz! Ele não tem o meu peixe, você é o meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu peixe, o meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso, não tem Ele não tem, Bollião! Ele não tem Ele não tem o meu peixe, o meu coração Meu amor safado e suado e gostoso, não tem Ele não tem o meu parceiro Mix! Mix possui! Por isso toda noite você sobe Ele não tem Quase 50 milhões de visualizações E meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Por isso toda noite você vem Rapaz O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Desce até o chão Samanda todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Dá uma treminudinha, 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 dá uma treminudinha Faz um quadradinho, faz um quadradinho, faz um quadradinho, faz um quadradinho Alex a mandar todo mundo vai fazer o que Alex a mandar para o avião já vai fazer Dá um pinadinho, dá um pinadinho, dá um pinadinho Dá um pinadinho, dá um pinadinho, dá um pinadinho, dá um pinadinho Dá pra ficar no paladinho Esse é o melhor repertório do Brasil Eu falei, já não assisti, cara atualizando O que Alex a mandar todo mundo vai fazer O que Alex a mandar todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alex a mandar todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Olha quem chegou, chegou o esticadão Com uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas, mas tu vai começar Quero ver todo mundo fazendo o que a Alexa mandar O que a Alexa mandar, todo mundo vai mandar O que a Alexa mandar, todo mundo vai mandar O que a Alexa mandar, todo mundo vai mandar E nadinha, down E nadinha, down E nadinha, down E nadinha, down E nadinha I, all the time Arruma as suas malas que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assinar A minha família vai me zerar, não tô nem aí A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar o pau de cima do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser o amor da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Você vai ser o amor da minha vida All the time, vai, all the time, vai, all the time Hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assinar A minha família vai me zerar, não tô nem aí A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser o amor da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser o amor da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré All the time, vai, all the time 觀感 A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser o amor da minha vida Porque hoje tu não é mais rapariga, você vai ser o amor da minha vida Ah, tudo ehh? Eu vou tirar você do cabaré Tô virando as minhas coisas, puçando meu celular Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta Eu tô com uma puta Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta E você maluca Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca Eu tô com uma puta Eu tô com uma puta Rapaz, essa é boa Rapaz, essa é boa Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca Eu tô com uma puta, uma puta saudade, uma puta saudade, entendeu? Já é mais aí, ó Tem que respeitar, menino